Música Não aguento mais, eu não consigo entender Não aguento mais, eu não consigo entender Tanto sangue derramado, o sol que passa na TV É só morte e chacina, agora é rotina de ver Peço paz, peço sim, pra todo ser humano agora Eu peço paz, peço sim, pra todo ser humano agora Tanto sangue derramado, mais uma lágrima rola É só morte e chacina, e a população chora Eles chegam atirando, aperta o gatilho e atira Mata trabalhador, morador, pai de família Escuta o papo, no que eu canto é severo Seu cantinho tá guardado, reservado no inferno E o que tu fez no verão, tu vai pagar no inverno Não aguento mais, eu não consigo entender Não aguento mais, eu não consigo entender Seu sangue derramado, é só o que passa na TV É só morte e chacina, agora é rotina de ver Quando eu ligo a TV, já de cara vem a notícia Mãe que abandona filho, pai que estrupa filha Mas oh meu Deus, onde esse mundo vai parar? Já não aguento mais, viver nesse lugar Esse é o DJ que me pôr, mulher que é abusado Mãe que é abusado E o DJ que me pôr, mulher que é abusado A CIDADE NO BRASIL